Olá pessoal, sou o Luz Cláudio Farmacêutico e eu vim tocar um assunto aqui que eu vou conversar com vocês, minhas seguidoras principalmente, que é sobre menopausa e climatério. Eu fiz um resumo sobre todo esse assunto que envolve menopausa e esse climatério, eu vou explicar aí a diferença entre esses dois momentos na vida da mulher, tá? Por quê? A maioria dos meus seguidores, mais de 75% até 80% são mulheres e em sua maioria com mais de 35 anos. E quando é que acontece a menopausa? Geralmente entre 45 e 55 anos, tá? E como que você vai identificar que você entrou no período da menopausa? A menopausa corresponde ao último ciclo menstrual, ou seja, a última menstruação. Ocorre entre, geralmente, 45 e 55 anos e quando ocorre por volta de 40 anos, é chamada de prematura ou precoce, ok? E a gente tem que entender a questão relacionada à menopausa e o climatério, né? Existem diferenças entre esses dois sintomas que a mulher sente, né? O primeiro está relacionado a terminar a ovulação, ou seja, a mulher passa a não ovular mais, ela sai do período fértil para o não fértil, mas isso não quer dizer que ela entrou na menopausa ainda, tá? Isso pode ocorrer antes dos 45 anos. Alguns sintomas, os sintomas mais importantes que acometem as mulheres no período da menopausa. É, ondas de calor ou fogachos, tá? Isso aí, praticamente, 100% das mulheres sentem. Irregularidade nos ciclos menstrual e também no fluxo sanguíneo. Então, ocorre muitas mulheres que têm um fluxo muito intenso e aí tem problema até com anemia, devido à grande perda de sangue, ok? Dificuldade para esvaziar a bexiga ou pressa a urinar. Se você está sentindo esses sintomas, pode ser sintomas relacionados à menopausa. Sintomas psíquicos, ok? Ansiedade, nervosismo, agitação, sintomas relacionados até à depressão e tristeza também pode estar relacionado a isso, tá? Alterações na pele, tá? Na elasticidade da pele, na aparência, na produção de colágeno. Isso também pode estar relacionado a esse período da menopausa, tá? Perda de massa óssea. Olha lá, com a reposição de cálcio, vitamina D. Aí a gente entra também na questão da B12 aqui, com esses sintomas, né? De falta de energia, falta de disposição, libido. Então, muitas coisas estão relacionadas a esse período aqui. Aumento do risco de doenças cardiovasculares e coronarianas também. E aí como entra a questão do tratamento, eu coloquei aqui. Geralmente com reposição hormonal, ideal, procure um especialista, um ginecologista de uma forma geral, tá? Para que ele possa avaliar essa questão da função hormonal. Os estudos científicos mostram que a isoflavona de soja, que é um produto fitoterápico natural, tem ação semelhante aos estrogênios no controle das ondas de calor, ok? Então, somente no controle das ondas de calor, tá? A isoflavona vai trazer esse benefício. Com relação a cansaço extremo, fadiga e alguns outros sintomas, aí existem outros suplementos para tratar esses sintomas que não está relacionado à reposição hormonal. Essa reposição hormonal deve ser feita com muito cuidado, muita cautela, pelo profissional mais apropriado que está te acompanhando, tá? Algumas recomendações que eu bantei aqui. Mesmo após a menopausa, a mulher deve manter o acompanhamento ginecológico regularmente. O exame preventivo é um deles, tá? Além dessa questão ginecológica, prevenir também câncer de mama também é importante, tá? Evitar ganhar peso, tá? Encontrar tempo para a prática diária da atividade física. Isso vai trazer uma sensação de bem-estar e melhorar também a sua autoestima, tá bom? Bem-estar físico é fundamental para controlar a pressão arterial, prevenir a estoporose, doenças cardiovasculares e atenuar as alterações de humor. Tá legal? Então, informações resumidas sobre menopausa, dúvidas, deixa aí no seu comentário. Gostou desse conteúdo? Curte, comenta, compartilha e siga nosso perfil para mais novidades.